Graças a Deus, uma boa noite a todos os nossos irmãos e irmãs, no nome precioso de Jesus Cristo, amém? Todos vocês estão bem nesta noite, graças a Deus, eu estou bem também por estar aqui com vocês reunidos na presença santa do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos deu esse privilégio e eu estou agradecido por isso, por estar aqui com vocês e que Ele possa nos ajudar mais uma vez, como Ele sempre tem nos ajudado, amém? Eu convido os irmãos, as irmãs a se colocarem em pé e nós vamos cantar aqui um corinho, é o corinho da página 113, estaremos iniciando, em tua presença eu quero estar, e após este corinho nós estaremos dando sequência, lendo uns salmos e também orando e falando com o Senhor. Página 113, você não tem ele não, que está em lá. Aleluia Jesus. Em tu, em tu, lá. Em tu, não, está fora, nessa nota não dá para entrar não. Um, um, tu, aqui ó. Em tua presença eu quero estar, é verdade. Ó, leva-me, Senhor, ao santo lugar, em tua presença, em tua presença, é verdade. Eu quero estar, ó, leva-me, Senhor, ao santo lugar, Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Pra te adorar, pra te adorar, em tua presença, eu já estou, eu já estou. Ó, leva-me, Senhor, ó, leva-me, Senhor, ao santo lugar, lugar, pra te adorar, Senhor, sim. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, mais uma vez. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Pra te adorar, pra te adorar, aleluia. Você veio aqui, pra te adorar, você veio aqui para adorar a Ele? Amém? Graças a Deus, é o que nós viemos fazer, para adorar somente Ele, o único digno de toda adoração, O nosso Senhor e Salvador, o nosso Senhor e o nosso Senhor e o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Abre as suas Bíblias, no Salmos 25, estaremos lendo, é uma oração, por guia e direção, é um Salmo de Davi. Salmos 25, e após a leitura, eu convido o irmão José Carlos Batista, estará dirigindo uma palavra de oração com toda a igreja, graças a Deus. Salmos 25, diz assim, A Ti, Senhor, levanto a minha alma, Deus meu em Ti confio, não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em Ti, confundidos serão os que transgridem em Sua causa. Faz-me saber os Teus caminhos, Senhor, ensina-me as Tuas veredas, guia-me na Tua verdade e ensina-me, pois Tu és o Deus da minha salvação, por Ti estou esperando todo dia. Lembra-te, Senhor, das Tuas misericórdias e das Tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas, segundo a Tua misericórdia, lembra-te de mim por Tua bondade, Senhor. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores, guiará os mansos em retidão e aos mansos ensinará o Seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a Sua aliança e os Seus testemunhos. Por amor do Teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem e a sua semente herdará a terra. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem. Ele lhes mostrará a Sua aliança. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. As ânsias do meu coração se têm multiplicado. Tira-me dos meus apetos. Olha para a minha aflição e para a minha dor e perdoa todos os meus pecados. Olha para os meus inimigos, pois se vão multiplicando e me aborrecem com ódio cruel. Guarda a minha alma e livra-me. Não me deixes confundido, porquanto confio em Ti. Guarda em mim a sinceridade e a retidão, porquanto espero em Ti. Redime, ó Deus a Israel, de todas as suas angústias. Amém e amém. Feche os seus olhos e nós estaremos orando juntamente com o irmão José Carlos. Graças a Deus. Senhor nosso Deus, nosso bom e amado Jesus Cristo. Nós te damos graça, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui na casa do Senhor, ó Pai. Obrigado, Jesus. Peça ao Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor. Perdoa as nossas falhas, ó amado Jesus Cristo. Tenha misericórdia da Tua igreja, ó Pai, aqui nessa noite, ó Pai. Aqui estamos, ó Pai, reunidos num só propósito, ó amado Jesus Cristo. Viemos aqui para ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz, ó Senhor Jesus. Fala aos nossos corações aqui mais uma vez nessa noite, ó amado Pai. Tem misericórdia de nós, abençoa esses irmãos que já estão aqui, ó Pai. Se alguns vão chegar ainda, ó Pai, que chegam aqui abençoados. Ajude a cada um de nós, ó amado Pai, que possamos sair daqui melhor do que nós entramos, ó Senhor Jesus Cristo. Vamos ouvir a Tua palavra, Senhor. Abençoa o pastor, ó amado Jesus Cristo, ungindo ele com o Teu Espírito Santo, ó amado Pai. Estará trazendo a palavra do Senhor aos nossos corações. Nesse instante, ó Pai, iremos iniciar os cânticos, ó Pai, os louvores ao Senhor. Aceita a nossa adoração. Aceita, ó Pai, a nossa gratidão, ó amado Jesus Cristo. Abençoa o meu irmão que está aqui na frente do louvor, ó Pai. Abençoa os instrumentos, os instrumentistas, ó amado Jesus Cristo. Abençoa as nossas irmãs ali no beco, ó Senhor, que irá nos ajudar. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Tudo que for feito aqui nessa noite, ó Pai, que seja feito conforme a vontade perfeita do Senhor. Estamos aqui, ó Pai, para Te adorar. Viemos aqui para louvar ao Senhor, adorar ao Senhor, ouvir a Tua palavra. Fala aos nossos corações. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós Te agradecemos por estarmos aqui. Mais uma vez, ó Pai, Te pedimos e Te agradecemos. No nome de Jesus Cristo, amém, amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe, irmão José Carlos. Podem-vos assentar, igreja. E nós continuaremos adorando, bendizendo e exaltando o nome do Senhor. Com o hino da página 100. É o hino da página 100 do nosso cântico. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Se atentamente ouvir a Deus e os Seus mandamentos obedecer, o Senhor, meu Deus, me exaltará sobre todas as nações. Se você buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, todas as coisas vos serão acrescentadas. Graças a Deus é o hino da página 100. Bendito serei em Fá. Graças a Deus. Obrigado, Jesus. Se atentamente ouvir a Deus e os Seus mandamentos Seus. Mais uma vez. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos Seus. Obedecer, o Senhor, meu Deus, me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãs. Por quê? Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a Sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, Bendito serei por onde eu passar. Onde eu tocar, abençoado será Quando eu obedecer a Sua voz. É verdade. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos Seus. Eu obedecer, obedecer, o Senhor, meu Deus, me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãs. Sim, elas vão me alcançar. Eu buscarei primeiro o reino dos céus. Aleluia! Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a Sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Aleluia! Bendito serei no campo, bendito serei. Bendito serei por onde eu passar. Onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a Sua voz. Aleluia! O Senhor não tem compromisso conosco, mas Ele tem compromisso com a Sua palavra. Então, se você está seguindo os mandamentos do Senhor, Ele vai estar ali com as mãos estendidas em seu favor. Graças a Deus! Ergue agora a cabeça. Não fique triste, porque o Senhor Jesus Cristo está contigo. Amém? É o hino da página 83, aqui está em mim. Graças a Deus! Páginas 83, aqui está em mim. Ergue agora a cabeça. Não fique triste. Não fique triste. Porque para tão cedo assim. Até diz que Deus te esqueceu Mas Ele não esquece o ser É verdade Por quê? Pois Ele está contigo aí O que Ele vai fazer? Ele vai mudar teu cativeiro Ele repreendeu o devorador Repreendeu o devorador Erga agora a cabeça Vem tomar posse da vitória A tua bênção já chegou Então Se você cair, Ele te levanta Se você chorar, Ele te consola Quando oprimido, Ele te liberta Ele é o Deus de ontem e agora Declare que você tem que declarar Sim Esta é a vitória que Deus te mandou Salte para cima, atravesse o abismo Sai deste calabouço e seja um vencedor Ele é o leão da tribo de Judá Já entrou na guerra para guerrear Ouça as correntes caindo no chão Você está livre até pra voar Foi agora nas asas do vento Porque a vitória é a vitória Porque a vitória é tua É tua Pois a vitória é tua Erga agora a cabeça Erga agora a cabeça É o Senhor dizendo para você Não fique triste E por que parar tão cedo assim Tão cedo assim Até diz que Deus te esquece Mas Ele não esquece os seus Sim É verdade E Ele pode mudar o teu cativeiro Aleluia É verdade E vai mudar o teu cativeiro Repreender o teu cativeiro Repreender o devorador Repreender o devorador Erga agora a cabeça Vem tomar posse da vitória A tua bênção já chegou Aleluia E se você cair Ele te levanta Se você chorar Ele te consola Quando oprimido Ele te liberta Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente Sim Você é um vencedor Esta é a vitória que Deus te mandou Salte para cima, atravesse o abismo Sai deste calabouço e seja um vencedor Ele é o leão da tribo de Judá Já entrou na guerra para guerrear Ouça as correntes caindo no chão Você está livre até pra voar Foi agora nas asas do vento Oh, por quê? Pois a vitória é tua Diga aí para o seu irmão É tua, é tua Pois a vitória é tua É tua, é tua Pois a vitória é tua Ouve Deus mandou eu te dizer Pare agora de sofrer Ergue a cabeça Ergue a cabeça Ergue a cabeça Aleluia Aleluia A vitória é nossa pelo sangue de Jesus Cristo É apenas nós tomar posse daquilo Que o Senhor tem prometido para nós Graças a Deus Hino da página 185 Cada vez que a minha fé é provada É uma chance que o Senhor Jesus Cristo nos dá Para que possamos crescer um pouco mais Graças a Deus E após este hino Se nós tivermos um hino especial Estarei dando oportunidade Para as irmãs O irmão que deseja Louvar E exaltar o nome do Senhor Aleluia Rompendo em fé Em sol maior Cada vez que a minha fé é provada Tu me das a chance de crescer um pouco mais As montanhas e vales Desertos e mares Que atravesso me levam pra perto de ti Minhas provações não são maiores que o meu É verdade E não vão me impedir de caminhar E ser diante de mim Não se abrir o mar Deus vai me fazer andar Por sobre as águas Rompendo em fé Minha vida se revestirá do teu poder Rompendo em fé Com ousadia vou movendo o sobrenatural Vou lutar e vencer Vou plantar e colher A cada dia vou viver Rompendo em fé Aleluia Cada vez que a minha fé é provada Sim, o Senhor está te dando oportunidade Sim, de crescer um pouco mais De aproximar mais dele As montanhas e vales Desertos e mares Que atravesso me levam Pra mais perto de ti Minhas provações não são maiores que o meu E elas também não vão me impedir De caminhar na presença do Senhor Aleluia Ser diante de mim Não se abrir o mar Deus vai me fazer andar Por sobre as águas Rompendo em fé Minha vida se revestirá do teu poder Rompendo em fé Rompendo em fé Com ousadia vou movendo o sobrenatural Vou lutar e vencer Vou plantar e colher A cada dia vou viver Rompendo em fé Rompendo em fé Rompendo em fé Minha vida se revestirá do teu poder Rompendo em fé Com ousadia Com ousadia vou movendo o sobrenatural Vou lutar e vencer Vou plantar e colher A cada dia vou viver Rompendo em fé A cada dia A cada dia vou viver Rompendo em fé Rompendo em fé Graças a Deus Cada dia Nós estaremos vencendo Com a nossa fé no Senhor Jesus Cristo Graças a Deus Temos um hino especial? Nenhum? Então vamos Tem um? Então venha louvar ao Senhor Irmã Luana Irmã Luana Estará louvando O nome do Senhor Graças a Deus Louvado seja o nome do Senhor Após o hino da Irmã Luana Estaremos cantando o hino Da página 107 A árvore da cruz Eu não sei o que Ele viu em mim Não entendo por que me amou Eu não sou o que devia ser Mesmo assim Ele me abraçou Sou pequeno Sou pequeno e Ele tão grande é Eu sou falho e Ele é fiel O que eu merecia era morrer Mas Ele me ofereceu o céu Eu só quero adorar Por isso estou aqui E se eu não adorar Falta algo em mim Eu jamais saberei Por que me escolheu Mas de uma coisa eu sei Tudo que eu tenho Ele me deu Eu não sei o que Ele viu em mim Não entendo por que me amou Eu não sou o que devia ser Mesmo assim Ele me abraçou Sou pequeno Sou pequeno e Ele tão grande é Eu sou falho e Ele é fiel O que eu merecia era morrer Mas Jesus me ofereceu O céu Eu só quero adorar Por isso estou aqui E se eu não adorar Falta algo em mim Eu jamais saberei Por que me escolheu Mas de uma coisa eu sei Tudo que eu tenho Ele me deu Eu só quero adorar Por isso estou aqui E se eu não adorar Falta algo em mim Eu jamais saberei Por que me escolheu Mas de uma coisa eu sei Tudo que eu tenho Ele me deu Tudo que eu tenho Ele me deu Tudo que eu tenho Ele me deu Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo Tudo que nós temos Foi Ele que nos deu E o mais importante Ele nos deu a vida eterna Você pode dizer obrigado para Ele? Graças a Deus Obrigado Jesus Eu não mereço Mas o Senhor é maravilhoso Graças a Deus Eu queria saber Do próprio lenhador É o hino da página 107 A árvore da cruz Em lá Graças a Deus Ele passou tudo isso Para que nós pudéssemos estar aqui Vivos Na presença dEle Amém? Graças a Deus Livres da morte e do inferno Graças a Deus Eu queria saber Do próprio lenhador Que madeira Que madeira Ele usou Para fazer a cruz Embora eu sinta que a árvore chorou Quando caiu no chão E o machado que a árvore chorou Cegou-se de tanta emoção Aleluia 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 A cruz foi a mais pesada, por fora só viram madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Por fora só viram madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Aleluia, louvado seja, adore ao Senhor, enquanto os instrumentos solam, você pode dizer obrigado Jesus pela cruz. Se o Senhor não tivesse levado aquela cruz, quem deveria levar era eu, mas o Senhor tomou o meu lugar, para que hoje eu pudesse estar aqui na tua presença, e hoje nós pudéssemos ter, oh Pai, o teu Espírito Santo para nos guiar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus, tu és maravilhoso Jesus. O Senhor tem nos guiado e nos trazido até aqui, e eu creio que o Senhor nos levará até aquele dia glorioso. Aleluia, eu queria saber por que a terra tremeu, é verdade até o sol se recolheu, ao contemplar aquela cena do Criador, é verdade. Protesto ao crime do autor da criação, mostraram ter mais sentimentos, provaram ter mais coração, é verdade. A cruz foi a mais pesada, por fora só viram madeira, mas por dentro estava os meus pecados. Por fora, por fora só viram madeira, mas por dentro estava os meus pecados. Graças a Deus, pela cruz, pelo calvário, pelo Senhor Jesus Cristo tem entregado a sua vida por nós. Graças a Deus, graças a Deus, nós estaremos também cantando mais o hino. Pastor Wesley, o José Carlos disse que eu poderia cantar duas horas, duas horas. E o pastor Júlio está nos aguardando, também três horas de pregação. Vocês estão animados? Amém? É bom, né, saber que a igreja está animada, né, pastor José? Mas não vamos ser não, vai ser só mais uns 15 minutinhos, nós vamos encerrar essa parte. Eu creio que você está alegre, porque Jesus te salvou. Nós estamos alegres porque Jesus tem cuidado de nós. Graças a Deus. Página 180. Graças a Deus. Estaremos cantando também. Glória a Deus. Então não diga que você não pode, que não vai conseguir. Se Jesus está conosco, por que eu tenho que dizer isso? Ele está no controle. Ele está no controle do nosso barco. Graças a Deus em mim maior. Vencer é preciso. Graças a Deus. Não diga que você não pode, que não vai conseguir. Deus não se agrada de ouvir isso. Deus não se agrada. Vencer é preciso. Deus está contigo. Te estendendo a mão. Então não fique desse jeito. Não fique desse jeito. Com esta angústia no teu peito. Deus não quer te ver assim. Você não foi derrotado. Nem por Ele desprezado. Toda prova tem um fim. Pode amar e se esquecer. Do filho que viu nascer. E o sol do céu cair. Tudo pode acontecer. É verdade. Nem que o mundo vire o avesso. Nem que o fim seja o começo. Mas de você, Deus nunca vai desistir. Aleluia. Vencer é preciso. É preciso. É só prosseguir. Deus está contigo. E é por isso que eu te digo. Você vai conseguir. Então não fique desse jeito. Aleluia. Não fique desse jeito. Com esta angústia no teu peito. Deus não quer te ver assim. Você não foi derrotado. Nem por Ele desprezado. Toda prova tem um fim. Pode amar e se esquecer. Se esquecer. Do filho que viu nascer. E o sol do céu cair. Nem que o mundo vire o avesso. Nem que o fim seja o começo. De você, Deus não vai desistir. Não vai desistir. Não vai desistir. Aleluia. Vencer é preciso. É só continuar na caminhada. Aleluia. Não desista. Prossiga. Deus está contigo. Deus está contigo. E é por isso que eu te digo. Você vai conseguir. Mais uma vez. Vencer é preciso. Vencer é preciso. É só prosseguir. Deus está contigo. E é por isso que eu te digo. Você vai conseguir. Você vai conseguir. Você vai conseguir. Aleluia. Vocês vão conseguir. Você pode dizer para o seu irmão do seu lado. Você vai conseguir. Você vai conseguir, irmão José Carlos. Músicos, vocês vão conseguir. Nós vamos conseguir. Se apenas nós permanecermos com Ele. Com o nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Mais um hino. E após os diáconos estarão orando. E nós vamos também ter a oportunidade de ofertar ao Senhor. É o hino da página 112. Jesus em tua presença. Você está na presença do Senhor? Você crê que Ele está aqui? Eu creio que Ele está aqui. Porque nós estamos aqui reunidos no nome dEle. Ele disse. Onde tiver dois ou três reunidos no nome dEle. Ele se faria presente. Então é por isso que nós cantamos. Jesus em tua presença. Reunimos-nos aqui. Graças a Deus e após os diáconos estarão orando. Vem lá. Em reino. Jesus em tua presença. Reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face. E rendemos-nos a ti. Pois um dia. Pois um dia. Sua morte. Sim. Vem com palmas. Vem com palmas. Vem vida a todos nós. E nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus. Jesus em tua presença. Reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face. E rendemos-nos a ti. Pois um dia. Tua morte. Trouxe vida a todos nós. E nos deu completo acesso. Ao coração do Pai. E o véu que separava. O véu que separava. Já não separa mais. Já não separa mais. A luz que eu trora apagava. Agora brilha. E cada dia brilha mais. só pra te adorar, Senhor. E fazer teu nome grande, grande. E te dar o louvor. E te dar o louvor que é devido. O véu que separava. E o véu que separava. Já não separa mais. Já não separa mais. O véu que separava. E o véu que separava. O véu que separava. Aleluia. 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 Você pode dizer pra ele. Jesus. Eu estou aqui. Na tua presença. Aleluia. Com seus olhos fechados. E oraremos juntamente com os diáconos. Querido e bondoso Pai Celestial. Em tua presença, ó Deus Todo-Poderoso. Aqui nos encontramos, ó Pai. E como acabamos de ouvir no hinos anterior que foram cantados. Ó Pai, tudo que temos é o Senhor que nos tem dado. É o Senhor que tem preparado, ó Deus. É o Senhor, ó Deus, que tem abastecido os nossos celeiros. Que tem nos concedido saúde, ó Pai. Que tem nos concedido bons empregos, ó Deus. E queremos neste momento, ó Pai. Compartilhar, ó Deus amado. Ofertando, dizimando na tua casa, Senhor. Porque sabemos, ó Pai. Que o Senhor é maravilhoso. Que o Senhor é digno, ó Deus. De toda honra, todo louvor. E toda adoração. E ofertas e dízimos, Senhor. Também são contados como adoração ao Senhor. Como honra, como louvor ao Senhor. Em reconhecimento, ó Todo-Poderoso. Por todas as bênçãos e maravilhas. Que Tu tens e estás fazendo em nosso meio. Abençoa, ó Pai. E receba, ó Deus, as ofertas. E os dízimos, ó Pai. Que serão entregues hoje na tua casa. Abençoa os ofertantes. Abençoa o dizimista, Pai. Multiplicando poderosamente. As bênçãos em suas vidas. No nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. 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 Graças ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Graças a Deus. Que o Senhor Jesus Cristo possa continuar nos ajudando, nos abençoando aqui nesta noite. Nós já adoramos, nós bendizemos o nome do Senhor. Pois sabemos que só Ele é digno. E eu creio que Ele tem recebido as nossas adorações, o nosso louvor. E que agora Ele venha e fale com cada coração. E que você possa se humilhar, se render. Agora, neste momento, eu peço que feche os teus olhos. Curva a sua fronte. E que você possa se entregar corpo e alma e espírito ao Senhor nesta noite. E que Ele possa ter liberdade e falar com cada um de nós. Ao solo, somente crer. Nós estaremos cantando este corinho, somente crer. Graças a Deus. E estaremos recebendo o pregador, o pastor Júlio Kaufman. Lá do Rio Grande do Sul. Está conosco. E estará trazendo o recado do Senhor. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. É verdade. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. 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 ceder. Somente crer. 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 e Moisés disse ao povo. Lembrai-vos deste mesmo dia. Em que saíste do Egito. Da casa da servidão. Pois com mão forte. O senhor vos tirou daqui. Portanto, não comereis pão levedado. Vamos orar, querido e amado Deus Lemos a tua boa e santa palavra E agora pedimos que venha nos partir o pão E alimentar nossa alma Só tu mesmo pode saber a necessidade De cada um em particular, dessa igreja num todo Eu nada sei, mas sei que tu sabes Que o Senhor possa alimentar cada um dos teus filhos E ajudá-los grandemente E quando terminar esse culto, eles possam sair daqui Se sentindo amados e confortados pelo Senhor Pai, te peço isso em nome de Jesus Cristo Amém Se assente, meu querido irmão, minha irmã Deste versículo 3 Desta parte aonde Moisés falou Dizendo lembrai-vos Deste mesmo dia Ele está chamando a atenção Dos filhos hebreus Para uma lembrança De algo Que eles não deveriam jamais Se esquecer Enquanto estiver falando Gostaria de propor para você Duas coisas Que precisamos fazer Existem coisas Na nossa vida Que aconteceram Que nós temos que nos lembrar Mas também existem coisas Que temos que esquecer Essas coisas boas que temos que lembrar Vão nos manter Vão nos manter Vivos Animados Dispostos Vão nos ajudar A não perder o foco A não perder o propósito A não perder o ânimo A não perder a alegria E essas coisas Que temos que esquecer Se não Fizermos isto Elas vão nos atrapalhar Eu digo isso com humildade E não quero trazer esse tema Como que Uma exortação a vocês Mas como Um ensino Talvez Compartilhar As experiências Que temos E A razão de estarmos de pé É justamente Por nós Usar de Deus Fazer jus De sua graça Que nos orienta Como nos conduzir Nesse dia mau Estamos conscientes Que estamos vivendo Como disse Paulo aos Efésios Um dia mau E que não temos Que batalhar Contra carne e sangue Mas contra Demônios Espíritos Não temos que Batalhar um Contra o outro Mas contra Demônios Que operam Que atuam Que não respeitam Nem mesmo o ambiente Religioso O profeta dessa era Diz que Satanás Ele não tem medo De um ambiente Religioso E ele vai mais um pouco Além Ele diz que Satanás Visita Jejuns Às vezes Depois de muito Jejuar O inimigo Vem te provar Você observa Que ele fez isso Com o Senhor Jesus Quarenta dias E noites Em um Total jejum E o inimigo Não Não receou Ir Tentá-lo Então o jejum É bom Deve ser feito Mas Estar atento E vigilante Ao que possa vir Depois dele Estamos abençoados Alimentados Regozijando Mas a batalha A guerra Melhor dizendo Ela ainda não acabou Aleluia Os irmãos estão entendendo? Então eu quero vos dizer Essa noite Lembra-te De onde Te tirei Veja que Deus Tirou Israel Da casa Da servidão Olha da onde Ele tirou Da casa Da servidão Eu penso que Se fosse olhar De uma forma sensata Pelo sofrimento Em que eles Viviam lá Sendo escravos Nasciam escravos Morriam escravos Suas filhas Não tinham O privilégio De se casar E viver Uma vida decente E criar seus filhos Livremente Porque eram escravos Amassando barro Amassando barro O tempo todo E faraó Olhando Da janela E vendo eles Como animais De carga Eram surrados Eram surrados Ao extremo Mesmo cansados Com os fardos Pesados Sobre os ombros Quando a gente Está num serviço Braçal Está muito Muito cansado As pernas Cansadas O corpo Doendo Mas a gente Pode sentar E esperar Passar E aliviar E beber Uma boa água E volta A trabalhar Novamente A hora em que Um pouco Das forças Se recuperaram Mas eles Não tinham Isto lá Se eles Cambalhassem Caíssem Eles tinham Que levantar Debaixo Do chicote Eles apanhavam Que nem animais E quando morriam Não eram considerados Um ser humano Não tinham Funeral Decente Vamos assim dizer Estou fazendo Lembrar A você Em sua memória De onde Eles foram tirados Naturalmente Penso que Deus não Precisaria dizer Se fosse Considerar De onde Foram tirados Mas como Deus sabe Que nós Nós Temos a tendência De esquecer Logo As coisas Boas Que Deus Tem feito E temos A tendência De ficar Lembrando As coisas Ruins Que nos Aconteceram Será notou Que as vezes Nós ficamos Tanto tempo Lembrando De algo Ruim Que nos Fizeram Ainda que Nós Consigamos Perdoar A pessoa Mas Nós Sempre Estamos Lembrando As vezes Aquela Mesma Pessoa Fez Tanta Coisa Boa Já Para A gente E Aí Nós Trabalhamos No Inverso Esquecemos Aquilo Que Precisávamos Lembrar E Lembramos Aquilo Que Precisava Esquecer Com Isto Nós Só Perdemos Porque Essa É a Tendência Do Homem Mas Mesmo Assim O Nosso Pai Celestial Através De seu Profeta Moisés Disse Lembrai-vos Deste Mesmo Dia Aleluia O Dia Em que Saístes Do Egito Eles Do Egito Lá No Natural O Mundo Em que Fomos Tirados De onde Fomos Tirados Melhor Dizendo É Tipificado Em um Egito De Pecado De Miséria Aonde Não há Misericórdia Não é Verdade Irmãos Que Coisa Lembrai-vos Deste Mesmo Dia Em que Saístes Do Egito O Pai Celestial Repito Através De Moisés Falando A toda Congregação Para que Eles Nunca Se Esquecesse Do Que Foi Feito Para Eles Através Da mão Poderosa Do Senhor Aleluia Mas Se 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 Formos Olhar Ao Longo Da História De Israel E Deus Sabia Isto E Ele Sabe Eles Logo Adiante Esqueceram Das Coisas Boas E Tiveram Como Bom As Panelas De Carne Do Egito Os Melões As Cebolas Os Alhos Tiveram Como Bom O Que Ficou Para Trás Sendo Que O Que Ficou Para Trás Era Escravidão E Às Vezes O Crente Pensa Que Não Está Mais Valendo A Pena Porque Tem Problema Na Igreja Na Vida E Acha Que Vale A Pena Voltar Para O Egito Acha Que Vale A Pena Deixar O Senhor E Trocá-lo Pelo Egito Se Deus Pediu Falou Através De Moisés Para Que Lembrar-se É Porque Há Uma Necessidade Constante Às Vezes Nós Temos Que Parar E Pensar De Onde O Senhor Nos Tirou Mesmo Você Nascido Na Igreja Filho De Crente Mas Cada Um Individualmente Precisa Ter A Sua Boa Experiência Com Deus Para O Reconhecimento Da Condição Nascida Como Pecador Que É O Que Realmente Somos Nascemos Pecadores Sem Opção De Escolha Porém Há uma Opção Agora Como um Dia Preguei Em um Programa Lá em Caxias Nasci Pecador Morrerei Como Aleluia Todos Todos nós Sabemos Que Nascemos Pecadores Mas Como Morreremos Temos A opção De morrer Como Pecadores E Saber Que Pecado Nenhum Pode Chegar A Presença De Deus Mas Temos A Opção De Nos Arrepender E Confessar Nossos Pecados E Deixá-los E Então Aleluia Se O Senhor Nos Chamar Partirmos Desta Vida Como Salvos Aleluia Gracioso É o Nosso Deus Seria Ele Injusto Não Nos Dar Uma Oportunidade Não Nos Dar Uma Via De Escape Se Eu Não Me Engano A Última Vez Que Eu Preguei Sobre Isto Uma Via De Escape Uma Porta De Saída Aleluia Deus É Bom O Tempo Todo Essa Igreja Concorda Com Isto Aleluia Então Veja Meu Irmão Como Eles Não Era Para Eles Esquecer O Dia Em Que Foram Tirados Do Egito Também Não Podemos Esquecer O Que Jesus Fez Por Nós No Calvário Aleluia O Que Ele Fez Por Nós No Calvário Creio Que Vocês Sabem Que Deus Não Gosta Do Mal Agradecido Eu Penso Que Até Nós Ficamos Nervosos Quando Alguém Que É Ajudado Depois É Mal Agradecido Lá No Sul Eles Diz Comeu E Virou Cocho Vocês Sabe O que É Cocho Aquela Vasilha Que Se Coloca Né Aleluia Então Veja Porque É Mal Agradecido É Ajudado A mão Estendida Muitas Vezes Mas Depois Não Reconhece Não Sabe Agradecer E Nós Não Podemos Esquecer O Que Jesus Fez Por Nós Aleluia E Se Algum Irmão Nos Fez O Mal Vamos Lembrar O Que Jesus Fez De Bem Ou Aquele Próprio Irmão Talvez Nos Fez O Bem E Limpar Nosso Coração De Toda Escória Que O Diabo Possa Querer Produzir Nele Isso É Saúde Isso É Vida Isso Mantém A Alegria De Continuar Servindo A Deus De Continuar Vindo Na Nossa Igreja Por Mais Pequena Que Ela Seja O Irmão Brantes Não Despreze A Igrejinha Que Deus Te Colocou Aleluia Vocês Crêem Que Deus Colocou Vocês Aqui Nessa Igreja Aleluia Vocês Mesmos Me Permitem Dizer Farão A Diferença Aqui Nesse Lugar Com Atitude Positiva Com Uma Atmosfera Positiva E Deus Irá Honrá-los Eu Creio Nisto Não É O Tamanho Do Grupo É A Qualidade Dele Que Conta Amém Porque Deus Não Busca Quantidade Ele Busca Qualidade Aleluia Glória a Deus Então Não Esquecer O Que Jesus Fez Lembram-se Daquele Caso Que Conta-se Que Um Jovem Aceitou Jesus Estava Naquele Amor Naquele Primeiro Amor Estava Feliz Regozijante Terminava O culto Ele Saia Lá Para Porta Muito Feliz Muito Empolgado Parou-se Perto De Um Irmão De Um Ancião Feliz Da Vida Conta-se Que Esse Irmão Esse Ancião Disse Para Ele Olhou Para Ele Disse Sem Ele Perguntar Nada Tem Gente Que Gosta De Ficar Dizendo As Coisas Sem Ser Perguntado Aí Disse Para Ele Eu Já Fui Assim Que nem Você Que Ânimo Para quem Está Chegando É Eu Já Fui Assim Que nem Você E E Aí O Irmão Zinho Perguntou É Você Já Foi Já Foi Daí 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 Por que Você Está Dizendo Já Fui Não Isso Aí Vai Passar Isso Aí Passa Isso Só No Início Aí Ele Parou E Pensou Olhou Para O Homem E Disse Olha A Hora Que Isso Começar Passar Eu Corpo Altar E Aceito Jesus De Novo Porque Isso Veio em Mim Essa Alegria Veio Por Eu Correr No Altar E Aceitá-lo Então Eu Corro Novamente Para o Altar Porque Eu Não Quero Me Esquecer Deste Dia Aleluia Eu Não Quero Esquecer O Dia Que Eu Fui Batizado Eu Não Quero Esquecer O Dia Que Eu Tomei A Ceia Bíblica Para Quem Veio De Uma Denominação E Agora Está Na Mensagem Como É O A Minha História Passei Por Uma Passei Por Duas Até Cheguei Aqui E Pude Tomar A Ceia Bíblica E Lavar O Pé Do Meu Irmão Aleluia Então Veja Eu Não Quero Esquecer Porque Se Isso Estiver Passando Está Na Hora De Eu Correr Para O Altar E Aceitar Jesus De Novo Amém Aleluia Glória A Deus Porque Ele É A Nossa Fortaleza Glória A Deus Bendito Seja o Nome Do Senhor No Livro de Isaías Capítulo 43 Versículo 25 Olha Olha o Senhor Falando Conosco Você Observou Como Deus Constantemente Está Nos Conscientizando Do Seu Amor Por Nós Do Que Ele Fez Por Nós E Do Que Ele Quer De Nós Um Amor Recíproco Um Amor Correspondido Aqui Diz Eu Eu Mesmo Sou O Que Apago As Tuas Transgressões Por Amor De Mim E De Teus Pecados Não Me Lembro Não É Isto Maravilhoso Ele Nos Tira Do Egito Ele Apaga Nossas Transgressões Por Amor Dele E Desses Pecados Cometidos Ele Não Se Lembra Se Deus Mesmo Esquece As Nossas Maldades Se Deus Mesmo Nos Perdoa Não Devemos Nós Também Nos Perdoar A Nós Mesmos Não Devemos Nós Perdoar Nosso Próximo Se Ele Nos Perdoa E Às Vez Nós Cristãos Precisamos Nos Perdoar A Nós Mesmos Sabendo Que Perfeito É Deus E Essa Perfeição Da Qual Jesus Diz Ser De Vós Perfeitos Na Mensagem Perfeição Profeta Vem E Nos Ensina Que Isto É Cristo É Cristo Em Nós Em Vós Que Foi O Tema Da Consagração Porque Ele É A Perfeição Era Cristo Em José Lá No Egito José Aponta Para Perfeição E Era Cristo Em José Aleluia A Vida Toda De José Aponta Para Cristo Vendido Pelos Seus Irmãos Né Arrumou Uma Noiva Gentia Seus Irmãos Não O Reconheceram Depois Quando Ele Já Era Governador Ele Teve Que Se Revelar Para Eles Isso Aponta Para Cristo Cristo Veio Para Os Seus E Os Seus Não Receberam Ele Veio Para Os Gentios E Ele Tem Uma Noiva Gentia Que Somos Nós Ele Virá Né Em Apocalipse 11 As Duas Testemunhas E Então Ele Será Será Revelado Aos 144 Mil Aí Eles Vão Vão Que Ferida São Essas Nas Suas Mãos Que Ferida É Essa No Seu Lado E Quando Eles Vê Que Eles Fizeram Isso Com Seu Próprio Messias Eles Vão Chorar E Vão Pensar Agora Estamos Fritos Como Os Irmãos De José Pensaram Mas Aí José Estende A mão De Misericórdia Para Eles E Diz Para Eles Venham Todos Para Cá Tragam Meu Pai Tragam Todos Eu Vou Cuidar De Vocês Aleluia Que Isso Foi Feito Para Preservação De Vidas E A Mesma Coisa Aconteceu Para Preservar Nossas Vidas Aleluia Deus Segou Os Olhos Dos Judeus Para Que A Misericórdia A Graça Alcançasse Nós Lembra Te De Onde Eu Te Tirei Nós Fomos Enxertados Na Videira Verdadeira Nós Que Eram Zambuzeiro Bravo Nós Que Eram Povo Sem Identidade Gentios Pagãos Adoradores De Ídolos Mas Agora Temos Entendimento Revelação Do Verdadeiro Deus Nós Sabemos De Onde Fomos Tirados Nós Não Podemos Esquecer Nós Não Queremos Voltar Novamente Para O Chiqueiro De Porco Com 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 Porco Como Filho Pródico O Filho Pródico Se Lembrou Um Dia Tornou Pois Em si Caiu Em si E Se Lembrou Enquanto Eu Estou Aqui Desejando Encher O Estômago Com As Bolotas Que Esses Porcos Comem Lá Na Casa De Meu Pai A Fartura De Pão Aleluia E Então Ele Disse Levantar Me E Irei Ter Com Meu Pai Glória a Deus E Quando Pródico Volta As Vezes Tem Irmão Que Não Gosta Né Quando Pródico Volta As Vezes Tem Irmão Que Fica Nervoso Fica Enciumado A Igreja Tem Que A Receber De Volta Aquele Filho Pródico Quando Ele Voltar Arrependido A Igreja Tem Que Abrir Os Braços E Orar Por Ele Para Que Ele Volte Aleluia Louvado Seja Deus Não Fazer Como Moço Lá Ficar Nervoso Pai Como Isto Vestes Novas Para Ele Festa Para Ele Pai Não Oh Que Coisa Aleluia E Eu Mesmo Sou Que Apago As Tuas Transgressões Aqui Na Mensagem Todas As Coisas Parágrafo 14 Então Acho Que É Isto Que O Perdão Significa É Completamente Apagado Não Apenas Deixar De Lado E Tentar Algo Mas É Apagado Não É Como Você Pegar E Colocar Do Lado O Perdão De Deus É Apagado Seus Pecados Nossos Pecados Foram Apagados Não Dá Para Ler O Que Foi Apagado E Deus Já Os Apagou E Deles Não Lembra Mais Aleluia De Teus Pecados Não Me Lembro É Um Atributo De Deus O Mar Do Esquecimento Ele Atira Para Trás Amém E Se Ele Sendo Perfeito Justo E Santo Fez Isso Com Com Você O Que Temos Que Fazer Então Aleluia Glória A Deus José Do Egito Quando Nasceu Seu Primeiro Filho Eu Acho Que Foi Efraim Ele Colocou Esse Nome Como Significado De Se Esquecer Do Que Ficou Para Trás Aleluia E Paulo Em Filipenses 3 Versículo 13 Eu Estava Saindo Ali Do Escritório Me Veio Essa Escritura Eu Anotei Esquecendo Me Das Coisas Que Atrás Ficam Estou Lendo Do Meio Do Versículo Para Frente Esquecendo Me Das Coisas Que Atrás Ficam E Avançando Para As Que Estão Diante De Mim Aleluia Explorar Novas Coisas Esquecer As Velhas Coisas E Isso Vai Trazer Saúde Eu Repito Vai Trazer Ânimo Vai Trazer Força Vai Trazer Alegria Você Já notou Quando a gente Mexe Numa coisa Ruim E Levanta O assunto De volta Você Já notou Que isso Só traz Problema Se Você Teve Um Momento Ruim Em casa Com a Esposa Com o Marido E Isso Foi Arrumado Mas Digamos Que Passou Um Ano Dois Passou Algum Tempo E Alguém Se Lembra E Mexe Naquilo Parece Que Aquilo Vem Com Toda Força O Mal É Assim Quando Lembramos De Algo Ruim Numa Roda Numa Conversa Isso Vem Com Toda Força Parece Que O Mundo É Um Terreno Fértil Para As Coisas Ruins Mas Quando Lembramos Uma Coisa Boa Parece Que O Assunto Não 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 Pega Tanto Ele Morre Logo Adiante Não Aparece Alguém Para Dizer É É Verdade Isso Aí Mas Quando Mexe Se Em Algo Ruim Aí Eu É Isso É Verdade Foi Assim 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 Pois É Pois É Quando Termina A Conversa Se Você Está De Passe Naquela Casa Você Volta Para Casa Num Numa Atmosfera Muito Ruim Você Volta Para Casa Sem Sem Alegria Nenhuma Seu Passeio Foi Estragado Estragou O Passeio Estragou O Dia Lá Em Casa Estragou Porque São Coisas Que Temos Que Esquecer E Lembrar As Coisas Boas Aleluia Aleluia Dentro Do Casamento Isso Tem Que Ser Feito Quem De Nós Já Não Errou Um Com Outro Aos Casados Eu Digo Se Perdoou Põe Uma Pedra Em Sim Esquece Não Mexe Mais Na Ferida Porque Ela Sangra Eu Estou Estou Falando Isso A Título De Ensinamento Não Estou Aqui Com Espírito De Querer Exortar Vocês Têm Um Excelente Pastor Amém Aleluia Não Mexa Mais Naquele Assunto Não Fale Mais Aquilo Dentro De Casa Às Vez O Casal Vai Para Cama Poderia Dar Um Beijo No Outro E Dizer Deus Te Abençoe Meu Amor Uma Boa Noite Inventa De Falar Aquela Aquela Coisa Lembra Pronto Já Estragou Uma Noite De Sono Né Às Vem Briga Discute Vão Dormir Emburrado Vira Para o Canto Outro Para o Outro Pensa Desculpa Dizer Mas que Coisa Boba Né A Gente Quando Casa Não Vem A Hora De Poder Viver Junto Com A Pessoal Amado Para Depois Dormir Emburrado Dormir Emburrado Virado Para o Canto Levantar Emburrado Outro Dia Lá No Sul A gente Toma Chimarrão Né Vocês Sabem Disto Né E Aí Ficam Os Dois Emburrados E Acuia Vai E Acuia Vem E Às Vezes O Chimarrão Até Ajuda Voltar A Conversar Porque Estão Tomando Chimarrão Chupando Na Mesma Bomba E Emburrado Um Com Outro Né Que tolice Né Irmão Não é Verdade Que tolice Né Ó Meu Meu Deus Se eu Estiver Passando Limites Me Puxa O Senhor É o Chefe Né Aleluia Glória A Deus Então Eu Penso Que Vocês Concordam Que Isso Tudo É Verdade É O Que Eu Posso Sentir Vir De Vocês Lembram O que eu falei No início Tem coisas Que temos Que lembrar Mas tem Coisas Que temos Que esquecer Para ter Um caminhar Sadio Né Destacar As Coisas Boas Há muitos Anos Atrás Quando eu Estava Na vida Secular No trabalho Eu vi Uma frase Que eu tenho Ela guardada Num papel Na minha Pasta Que Acerca De nós Nós Ser Seres Humanos Que O O nosso Grande Erro Né É É Querer Extrair Das Pessoas Qualidades Que elas Não Têm E Esquecemos De cultivar As Qualidades Que elas Têm Todos Aqui Têm Qualidade Todos Todos Aqui Têm Qualidade Eu Repito E se Elas Forem Cultivadas Então A coisa Vai Florir E Não Querer Tirar De um Irmão Que ele Não Tem Para Te Dar Aleluia Então Então a Questão É Observar A Qualidade Que cada Um Tem E Aguar Ela Com Elogio Com Incentivo Né Amém Chegar Uma Terrinha Nela Que nem Se faz De uma Planta Chega Se uma Terrinha Afofa A terra Em volta E Põe Ali Um Adubo Né E Molha No outro Dia A plantinha Está Sorrindo Para Você Aleluia Glória A Deus Porque O incentivo Sempre é bom Não faz mal Um elogio Você Não gosta De elogio Eu Gosto Eu Gosto Elogiar O profeta Um dia Da pregação Que ele Tinha Feito E Aí Um Ministro Pegou E Diz Como Que Tu Suporta Essas Pessoas Te Elogiando Ah Eu Preciso Disso Não Aí O profeta Disse Irmão Existe Uma Diferença Entre Eu E Você Que Você É Um Hipócrita E Eu Não Você Está Com Ciúme Porque Você Não Foi Elogiado Você Está Com Ciúme E Esse É Um Grande Problema Né Meu Irmão O ciúme A Bíblia Diz Que A destreza De um Provoca O ciúme No outro E Isso É um mal Muito Grande Mas vamos Seguindo Nosso tema Parece que Tem uma Saídinha Mas vamos Voltar Para Rodovia De Novo Amém Aleluia Glória A Deus O próprio Senhor Jesus Para que Nós Não Viessemos Cometer Erros Ele Lembrou De algo Que Aconteceu Em Lucas 17 32 Ele Nos dá Um Exemplo De Alguém Que Nós Deveríamos De Nos Lembrar Pela Atitude Que Esse Alguém Teve E as Consequências Que Toda Atitude Traz Consequências Ele Disse Lembrai-vos Da Mulher De Ló Aleluia Lembrai-vos Da Mulher De Ló Eu Vou ler Aqui Lucas 17 32 Lembrai-vos Da Mulher De Ló Qualquer Que Procurar Salvar A Sua Vida Perdê-la Há E Qualquer Que Perder Que A Perder Salvá-la Há As Pessoas Querem Ser Esperta E Elas Dizem Não Eu Não Vou Por Aí Eu Não Vou Perder Tempo Com Isto Eu Quero A A Minha Vida Eu Não Vou Gastar A Minha Vida Em Uma Igreja Em Uma Religião E Elas Pensam Que Isso É Salvar A Vida Mas Ao Fazer Isto Elas Estão Perdendo A Vida Lembrai-vos Da Mulher De Ló Porque Foi Dito Para Ló E Sua Esposa E Suas Filhas Que Ao Sair Da Cidade Não Olhassem Para Trás Porém Ela Não Conseguiu Guardar Isto Porque O Espírito Dela Estava Em Sincronia Com O que Ela Tinha Deixado Lá Em Sodoma A A Vida Dela Estava Lá As Amigas Dela Bombrão Até Ele Diz Que Ela Ia Deixar Para Trás A Feira Que Ela Era Acostumada A Fazer E Lá Na Feira Conhecia As Pessoas E Conversa Com Uma Conversa Com Outra E Essas Coisas Todas Ela Gostava Dessas Coisas Que Que Ela Tinha Lá Então Na Verdade Ela Ficou Lá Em Sodoma Saiu Apenas Seu Corpo Mas O Seu Pensamento O Seu Interior Ficou Lá Por Isso Ela Olhou Para Trás E Vocês Sabem O Que Aconteceu Para Ela Aleluia E Jesus Para Ver Que Isso É Um Fato Algo Verítico Ele Conversando Com Seus Discípulos Ele Diz Lembrai Vos Da Mulher De Ló Aleluia Do Que Aconteceu A Ela Aleluia Então Veja Vocês Estão Captando O Tema Né Irmãos Aleluia No No Livro De Samuel Segunda Samuel No Capítulo 7 E No Versículo 8 Vamos Indo Calmamente Essa É A Linha Que Estamos Tendo Agora Tirado E O Que Ele Tinha O Que Ele Se Tornou Que Deus Tirou Ele De Um Lugar Colocou Ele Em Outro Lugar Houve Uma Mudança Entende E E Deus Não Faz Mudança Sem Propósito Deus Não Tirou Ele Dali Botou Aqui Isso Por Nada Deus Tirou Ele Com Propósito E Honrou Ele E Que Ele Devia Ter Isso Sempre Bem Lembrado Ainda No Capítulo 12 Segunda Samuel Versículo 8 A Repreensão Que Veio Para Davi Através Do Profeta Natan Quando Davi Pecou E Te Dei A Casa De Teu Senhor E As Mulheres De Teu Senhor Em Teu Seio Também Te Dei A Casa De Israel De Judá E Se Isso É Pouco Mais Te Acrescentaria Tais E Tais Coisas Aí No 9 Porque Pois Desprezaste A Palavra Do Senhor Fazendo Mal Diante De Seus Olhos A Orias Oete Oferiste A Espada E A Sua Mulher Tomaste Por Tua Mulher E A Ele Mataste Com A Espada Dos Filhos Diamon Deus Lembrando Davi Em Outras Palavras O Rapaz De onde é que eu te tirei Quem é que tu era Tu estava lá cuidando das ovelhas do teu pai Ninguém sabia nem que tu existia Nem mesmo teu pai te considerava Nem teus irmãos Mas eu te honrei Mas eu te honrei Eu te honrei Eu te abençoei Eu te fiz rei sobre o meu povo Eu te dei Israel e a tribo de Judá E te fiz grande Em outras palavras Por que tu fizeste isto? Por que tu esqueceste? Você está vendo o perigo que é Se esquecer Automaticamente Você Torna comum Aquele ato Você torna comum O perdão dos pecados Se você esquece Você torna comum O vir na igreja E voltar Torna comum A ceia Se o pregador não vigiar Ele torna comum Subir no púlpito e pregar O líder de cântico Torna comum O diácono Torna comum Sua função Ele tem que se lembrar Do dia que ele foi apresentado Que o pastor olhou para ele Confiou E o apresentou E colocou ele em teste E a igreja votou E aceitou ele como tal Lembrar desse dia Dessa coisa boa Que aconteceu na vida dele Porque grande honra Adquirirá para si Aquele que for fiel É o que Paulo disse E aí ele não vai dar lugar Ao pecado As coisas erradas Manter isso vivo Aleluia Você está entendendo Meu irmão? Glória a Deus Aleluia A Bíblia está constantemente Falando conosco Para nos lembrar Que nem um pai e uma mãe Meu filho Não te esquece Toma cuidado Minha filha Abre o olho lá na escola Toma cuidado Quando o rapaz se aproxima O pai e a mãe Ficam sabendo Olha minha filha Não te esquece Lembra bem Porque nós precisamos Sabe por quê? Porque A defesa da ovelha É o pastor O leão Tem as suas garras Suas presas O cavalo tem as suas patas Ele dá-lhe coice Você pode observar Que no mundo animal Cada um deles Tem uma defesa Mas a ovelha Se a ovelha Se enrola no arame Ali ele a fica Não sai Ela morre Ali enrolada no arame Ou Sei lá Num cipó Às vezes Ela se enrola Pertinho de casa Eu estava na casa De meu primo Lá no interior Do estado E ele tinha Criação de ovelha Porque a ovelha Às vezes é um tanto Cabisuda Ela quer passar Onde não dá Tinha um espaço Grande para ela passar Mas ela inventou De querer passar Entre os arames E ela se enrolou E ficou ali Se bateu um pouco E ficou ali Se nós não estivéssemos perto Para ver Ela ia ficar ali Mas a coisa boa É que ela Ela se deixa Ser ajudada Primeiro ela se enrola Mas depois ela Ela dá uma espelhadinha Mas depois ela deixa Ser ajudada Mas às vezes Ela se enrola Pertinho de casa Aleluia Então a Bíblia Sempre está chamando A gente Para se lembrar Aos jovens Esse é o meu versículo Porque eu vim a Cristo Aos 15 anos E não foi fácil A minha caminhada Dentro de uma família Onde ninguém Nunca quis saber Do evangelho Mamãe e papai Brabo comigo Entende? Eu não sei se algum dia Eu já falei isso aqui Com 16 anos Meu pai e minha mãe Acharam por bem Eu morar sozinho A gente construiu Um barraco Nos fundos de casa E eu fui morar sozinho Porque eu me tornei Um crente Não me quiseram mais Dentro da casa Porque eu era um crente E aí eu lembrava Desse versículo De Eclesiastes 12 Versículo 1 Lembra-te Do teu Criador Nos dias Da tua mocidade Cada vez que a pressão Pegava Irmãos Que eu pensava Que não ia resistir E que eu ia desistir Eu lembrava Desse versículo Lembra-te Do teu Criador Pensei Se tempo houver Vou ficar velho E esse tempo chegou Já estou ficando mesmo Mais um ano e pouco Já estou nos 60 Irmão Aleluia Estamos ficando velhos Os cabelos Ficando grisalhos Alguns até caem Mas eu posso Olhar para trás E dizer Senhor Eu me lembrei De ti sempre Na minha mocidade Aleluia Glória a Deus Aleluia Eu espero Eu espero que isto Possa ajudar A igreja Aqui em Tubiara Nesta noite É bom pregar Na igreja De outro pastor A gente não sabe Nada O que está acontecendo E aí a gente Pode navegar Livre Se acertou No alvo Bem Se não acertou Seguimos em frente Aleluia Glória a Deus Efésios 2 Versículo 11 Versículo 11 Aleluia Oh meu Deus Portanto Lembrai-vos Olha só Lembrai-vos De que vós Noutro tempo Noutro tempo Passado Eres gentios Na carne E chamados Em circuncisão Pelos que Na carne Se chamam Circuncisão Feita pela mão Dos homens Paulo está Lembrando Os irmãos Quem vocês eram Aleluia Quem vocês eram No passado E quem vocês são Agora Mas aqui no versículo 1 Do capítulo 2 Ele fala E vos vivificou Estando vós mortos Em ofensas E em pecados Em que Noutro tempo Andaste segundo O curso deste mundo Segundo o príncipe Da potestade do ar Do espírito Que agora opera Nos filhos Da desobediência Ele está dizendo Ei Se lembrem disto Não se esqueçam Aleluia Salmos 81 A escritura Lembrando Versículo 6 Aonde o Senhor Deus Lembra Israel Dizendo Tirei de seus Ombros A carga E as suas Mãos Foram livres Dos cestos Ele tirou A carga De sobre Os nossos Ombros Eu era um Jovem Oprimido E ele tirou Essa carga De cima De mim As mãos Deles Foram livres Dos cestos As mãos Calejadas Sangrando Eles não Precisavam Mais trabalhar Para enriquecer O Egito Porque agora Estavam livres Não eram Mais escravos Aleluia Por isso Meu irmão Minha irmã Já estou indo Para o encerramento Jesus venceu A morte E o inferno Nós temos Que ser Agradecidos Agradecidos A Deus Pelo que Ele fez A Bíblia diz Entrai Pelas portas Da casa Do Senhor Com gratidão Entrai-vos Por essas portas Com gratidão Com alegria Porque aqui É a vossa igreja É aqui que vocês Vêm A cada culto E a qualidade A qualidade deste ambiente Espiritualmente falando Ela depende De vocês Só mais isto Irmãos Lembrem-se O Velho Testamento Quem trazia o azeite Para acender as lamparinas Era o povo Não era o sacerdote Quem tem que trazer o Espírito Santo São vocês Não achar que Que apenas o pregador Tem a responsabilidade De fazer tudo Se vocês trouxeram o azeite Aleluia Ele será colocado Na lamparina E então Haverá luz Na casa Aleluia Então cada um Precisa Se lembrar Quando vir para a igreja Por que que estou indo Para a igreja Qual é o meu propósito Voltando ao culto Que preguei na lei de ar Qual é o meu propósito Em ir lá E assim fazendo A igreja vai brilhar Os cultos vão ser bons Porque nós viemos aqui Para adorar a Deus E ver Jesus No nosso irmão Aleluia Nós podemos fazer isto É só nós querermos Porque somos criadores De atmosfera Aleluia Somos ou não somos Se chegamos alegre Em casa É um clima De alegria Mas se chegarmos Emburrados Aí o clima é outro Se chegamos em casa E a esposa está triste Por algum problema E chegamos alegre Nós mudamos o clima E se ela está alegre Nós chegamos mal humorado Muda também Não é irmão Patrick Mas com Jesus No barco Nós temos que ser forte Nós temos que mudar Ao ponto de até O nosso gatinho notar Como assim pastor? Conta-se que um homem Aceitou Jesus E antes de aceitar Jesus Se o gato estivesse No caminho dele Na chegada Ele chutava o gato Ele chutava até o cachorrinho E aí então Ele aceitou Jesus Andava alegre Aí disse que o gato Conversando com o cachorrinho Disse Sabia que o nosso amo Aceitou Jesus Agora disse que está mudado Aí o cachorrinho disse Será? Eu não sei não E aí o que tu vai fazer? Pois eu vou deitar Bem no caminho dele E vamos ver se ele vai mudar A atitude Quando ele me vê ali Ele sempre chuta E aí deitou-se ali E quando o homem chegou E o cachorrinho Como ele tinha realmente mudado Ele foi Se abaixou Passou a mão na cabeça dele Ô Totó Que bonitinho Aí o Totó Olhou para o gato Piscou o olho É rapaz Realmente Histórias, né? Apenas para você Entender o que uma mudança faz O cachorrinho Piscou o olho para o gato Realmente Ele mudou mesmo Passou a mão na minha cabeça Diz que eu estou bonitinho Aleluia Glória a Deus Que Deus abençoe Essa igreja Que Deus abençoe Seu coração E te encha de paz Aleluia Vou passar a palavra Para o nosso precioso irmão Para ele fazer Como ele achar bem Lembra-te Da onde Eu Te tirei Você quer dizer comigo? Aleluia Glória a Deus Lembra-te Da onde Eu te tirei Deus abençoe a todos Graças a Deus Devemos lembrar De onde o Senhor Jesus Nos tirou Isso já foi até falado aqui Graças a Deus Isso é importantíssimo Lembrar Graças a Deus Santo é o Senhor Jesus Cristo Trazemos irmão Saudação do nosso pastor Pastor Wesley Que nos pediu Para vir aqui Trazer o pastor Júlio Para falar aqui hoje Pregar aqui hoje Para nós Foi uma benção Foi uma benção Não foi? Graças a Deus Deus abençoe o pastor Júlio Que Deus continue Abençoando o nosso irmão Deus continue Abençoando a sua igreja A igreja dele Que está ali No Rio Grande do Sul Que Deus continue Com as mãos estendidas Sobre o nosso irmão Muito bom Lembrando a vocês Pastor Wes Hoje está ali Em Goiânia Nesse momento Está ministrando A santa ceia Ali na Moinho dos Ventos Né irmão? Está ali Ministrando a ceia E nós viemos aqui Né? Aí foi pedido Para cantar um hino É possível cantar esse hino Meu irmão? A sua palavra escondida Nós temos que esconder A palavra do Senhor Em nosso coração Deus abençoe Graças a Deus Que nós possamos guardar Essa palavra Que nós ouvimos hoje Em nossos corações Amém? Há um pedido então Para nós cantarmos Estaremos cantando Na página 26 Aqui está em Herman Wesley Graças a Deus A tua palavra escondida Guardada no meu coração Pra eu não pecar contra ti Senhor A tua palavra escondi Minhas vestes no sangue Lavei E das tuas águas Bebi Pra ser uma oferta Meus dons e talentos São pra te servir Meus dons preciosos São teus Não vejo razão Não vejo razão Na minha vida Sem ti Tu és meu Senhor E meu Deus Assim como o fogo Refina o ouro Vem tua obra em mim Incompleta Até que o mundo Até que o mundo Possa ver Tua glória em meu rosto Brilha Aleluia Graças a Deus A tua palavra escondi Você está dizendo Para ele Guardada Para o Senhor Jesus Cristo Sim Para eu não pecar Contra ti Senhor Pecar contra ti Senhor A tua palavra Escondi Minhas vestes no sangue Minhas vestes no sangue Lavei E das tuas águas Bebi Hoje nós bebemos Da água do Senhor Pra ser uma oferta Agradável a ti Minha vida A ti Consagrei Meus dons e talentos São pra te servir Meus dons preciosos São teus Eu vejo razão Na minha vida Sem ti Tu és meu Senhor E meu Deus Assim como o fogo Refina o bem Sem a tua obra Em mim completar Sim Aquele que começou A boa obra Irá perfeiçoar Até que o mundo Possa ver Tua glória Em meu rosto Brilha Até que o mundo Até que o mundo Possa ver Tua glória Em meu rosto Brilha Aleluia Aleluia Que o mundo Possa ver Cristo Em mim Em ti E em cada um De nós Graças a Deus Irmão José Carlos Graças a Deus Santo é o Senhor Vamos colocar em pé Para nós Ter uma palavra de oração Para nós terminarmos o culto Deus continue abençoando a todos A palavra que nós ouvimos Depois nós cantamos esse hino A tua palavra Escondi Guardada No meu coração Essa palavra que nós ouvimos Temos que guardá-la no nosso coração E colocar em prática O que nós temos ouvidos Isso é muito importante Para todos nós Graças a Deus Não temos nenhum pedido de oração Graças a Deus Por isso Mas vamos colocar na presença do Senhor Os pedidos que há nas caixinhas de oração Nem todo o ministério tem Colocar na presença do Senhor Tem um pedido do irmão É Nelson Graças a Deus Aleluia Aquelas Vamos lembrar de colocar na presença do Senhor Familiar do irmão Leandro Dali de Goiatuba Que estavam viajando E bateu o automóvel Diz que foi uma batida frontal Vamos pedir ao Senhor Para ter misericórdia Do cunhado Do irmão Leandro E a sua esposa Que Deus tenha misericórdia Dessas pessoas Vamos colocar na presença do Senhor Pedir para eles Com muito amor No nosso coração Que o Senhor Jesus Cristo Possa ajudá-lo Senhor Jesus Nosso bom e amado Pai Nós louvamos ao Senhor O Pai Agradecemos ao Senhor O amado Jesus Cristo Por estarmos mais uma vez Aqui na sua presença Senhor Jesus Cristo Obrigado Jesus querido Por esse momento Por esse culto O Pai O período de louvor O Pai Agradecemos ao Senhor Pela sua santa E bendita palavra O Senhor O qual nós ouvimos O Pai Pedimos ao Senhor Que o Senhor Abençoa o Senhor Pedimos ao Senhor Pela vida Do nosso amado irmão Pastor Júlio Amado Jesus Seca o nosso irmão Continue o ajudando E o abençoando O Senhor Dando para ele Mais e mais Do Espírito do Senhor Tenha misericórdia Do meu irmão Senhor Ajuda ele Mais e mais O Senhor Pai querido Nesse momento Nós recebemos O Pai Esse pedido De oração Da família O Pai Dos familiares Do nosso irmão Leandro Dali de Goiatuba Senhor Tenha misericórdia Dessas pessoas O Pai Que sofreram Esse acidente O Pai Que o Senhor Possa Amado Pai Ajudar a cada um O Pai O Senhor Possa Amado Jesus Cristo Estar com eles ali O amado Pai Tenha misericórdia Senhor Dessas pessoas O Pai Que possam Receber O Pai A presença Do Senhor Ali O Pai O que for O Senhor Tenha misericórdia Coloca as mãos Sobre aquela pessoa Todo o espírito De morte Está repreendido Nesse momento O Pai Tenha misericórdia Dessas pessoas Também Da outra família Também O amado Pai Que estava No outro carro O Senhor Tenha misericórdia Senhor Jesus Cristo Pai querido Nesse momento Iremos retornar Aos nossos lares Pedimos ao Senhor Que o Senhor Continue nos ajudando Nos abençoando Leva-nos em paz Os que vão Para perto Os que irão Para longe O Senhor Jesus Cristo O Senhor Leva-nos guardados E protegidos O Pai Diremos voltar Agora a noite Para endiar O Senhor Pedimos ao Senhor Que o Senhor Guarde-nos Conforme o Senhor Nós trouxe O Senhor O Senhor Leva-nos em paz Livra-nos em paz Livra-nos de todo mal Que houver nas estradas Senhor Não deixe que nada Atrapalhe O Pai A nossa bênção O Pai Tenha misericórdia de nós E ser conosco O Pai Tenha misericórdia de nós Nessa semana Que está iniciando Amado Jesus Cristo Cada um Nos seus afazeres Que sejam também Abençoados E guardados Pelo Senhor Vamos andar em rodovias E em ruas O Pai Que possamos ser guardados E abençoados Por Ti Tenha misericórdia de nós O Senhor Que nós pedimos Agradecemos mais uma vez Ao Senhor Pela presença notória Do Senhor Aqui nesse lugar Pela palavra Que nós ouvimos Ó Deus Nos ajuda Senhor Tenha misericórdia de nós É o que nós pedimos E nós te agradecemos No nome de Jesus Cristo Amém Amém Graças a Deus Deus abençoe os irmãos Estou vendo aqui O irmão Maico Chegou hoje há tempo Não é irmão Esteve conosco ali Na consagração A irmã Renata Esteve ali em Diara Tivemos cultos Maravilhosos ali Na consagração Você que não viu Tira um tempo E veja os cultos As gravações Foi muito bom A presença notória Do Senhor Em tudo o que nós fizemos Graças a Deus Deus os abençoe Meus irmãos Podem assentar Orando o Espírito E deixaremos o santuário Conforme a ordem Da igreja Deus abençoe O culto está encerrado No nome De Jesus Cristo O culto está encerrado O culto está encerrado E se chamou Ele клé Dean